Música 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 Inicialmente são duas ou três músicas que a gente vai fazer e depois tem aí a solenidade de abertura Então vamos cantar Fique à vontade todos e parabéns Música Música Pode ser um sorriso só pra mim Que eu te louco no universo e meu olhar Se ficar na pele um arrepio Música São meus dedos te tocando Pra te falar Música Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã deste sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem medida Sou fã número um E com você sou fã da vida Guarde o seu sorriso só pra mim Que eu te louco no universo e meu olhar Música 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 Música